Olá amigos e amigas que acompanham aí o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a correção aí do exame de suficiência Bacharel 2016, prova 2. Questão 03, que fala sobre assunto aí de depreciação linear. Mas antes de iniciar, eu quero mandar um abraço aí, um beijo aí pra Fernanda Mourão lá de Terezina, né? O Ted de Alagoas, aquele abraço pra você, Ted. Ó, Ted de Maceió, Paraíso das Águas aí, aquele abração pra ti, né? Tem a Morgana também de Primavera do Leste, Mato Grosso, Suelen de Manaus. Ô, Suelen, como é que tá aí? Tá tudo bem por aí, Suelen? E a Nayara Santos de São Paulo, né? Vamos aí juntos, todo mundo, acompanhar a correção aí do Contabilidade TV, vamos lá. Mas antes, eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estão passando o mouse. Clique aqui no botão vermelho, por favor, inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. Por que eu digo por favor? Por causa que vai ser melhor pra você mesmo. Você vai adquirir conhecimento, vai estar sempre atualizado no mundo da contabilidade empresarial e só tem a ganhar. E sabe, é grátis ainda, né? É gratuito. E facebook.com.br contabilidade tv. 15 mil curtidas lá, tá faltando só a sua. E arroba contabilidade tv aí no Instagram, segue lá no Instagram. Agora vamos ao que interessa, que é resolver a questão aí. Questão número 3. Uma sociedade empresária adota um método de depreciação linear, de acordo com o NBCTG 27, ativo imobilizado. As características do ativo imobilizado da empresa estão apresentadas a seguir. Valor de compra, 1 milhão e 600 mil reais. Vida útil, 20 anos. Valor residual, 160 mil reais. Agora em negrito aqui, considerando esses dados apresentados, a depreciação acumulada e o valor contábil do ativo imobilizado ao final do quinto ano de disponibilidade para a usução, respectivamente. A letra A fala que é 360 mil ali, né? E 1 milhão e 240 mil, a B já fala outra coisa e daí por diante, né? Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco eu tô de volta e a gente resolve a questão aí juntos, né? Mas pausa, tenta resolver sozinho primeiro. Pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, trouxe aqui a resolução, vamos resolver ela aí juntos, vamos lá, né? Do lado esquerdo é denunciado, do lado direito é a resolução. Primeiro passo aqui, vamos copiar as informações relevantes para resolver o exercício. Você vai começar ali copiando o valor de compra, né? Do exercício, 1 milhão e 600 mil, copiei aqui. Depois da vida útil, de 20 anos, né? Copiei aqui essa informação, né? Tirei daqui e joguei ali. Valor residual, né? Valor residual, o exercício nos fala que é 160 mil reais. Então, eu apenas copiei, né? Esses três primeiros dados aqui, eu apenas copiei eles, belezinha? Aí agora, vamos ver o que é o valor depreciável. O valor depreciável vai ser sempre o quê? Vai ser o valor de compra, né? Menos, né? O valor residual. O valor de compra foi 1 milhão e 600 mil. Menos, valor residual de 160 mil reais. Vamos chegar num valor aí de 1 milhão e 440 mil, né? 1 milhão e 440 mil reais, né? Belezinha, né? Agora, a depreciação do ano. Qual que vai ser a depreciação do ano? A depreciação do ano vai ser o valor depreciável, no valor aí de 1 milhão e 440 mil, dividido pelo total de anos, que são 20 anos, né? Então, 1 milhão e 440 mil, dividido por 20 anos, vamos chegar aqui num valor anual de depreciação de 72 mil reais. Então, agora com esse valor de 72 mil reais, a gente vai pegar e vai ver a depreciação acumulada até o quinto ano. A cada ano, deprecia 72 mil reais, né? E o exercício nos pergunta o seguinte, né? Considerando esses dados apresentados, a depreciação acumulada e o valor contábil do ativo imobilizado no final do quinto ano, ele quer saber o final do quinto ano. Se a cada ano deprecia 72 mil reais, então é só você multiplicar por 5, né? Que você vai encontrar a depreciação em 5 anos, né? Vamos lá. 72 mil reais vezes 5 anos, você vai chegar num valor aí de 360 mil reais. Então, você já elimina a letra D e elimina a letra C, porque 360 mil reais só tem na opção A e na opção B. Agora nos resta saber a segunda aqui opção, né? Vamos ver. Ele pergunta a depreciação acumulada e o valor contábil do ativo imobilizado. Agora, qual que é o valor contábil do ativo imobilizado no final do quinto ano? O valor contábil do ativo imobilizado vai ser o valor ali da compra, né? De 1 milhão e 600 mil reais, menos a sua depreciação acumulada, do valor de 360 mil reais. Então, você pega, faz essa continha básica, vai chegar ali no valor de 1 milhão e 240 mil reais. Portanto, aí o gabarito é a letra A. Questão tranquila, fácil, né? Ficou tranquilo pra você, né? A questão pergunta o seguinte, né? O valor contábil do ativo imobilizado, a gente encontrou aqui, né? 1 milhão e 240 mil reais. E a depressão acumulada no quinto ano, né? 360 mil reais. Belezinha, né? Então, assim que você monta o raciocínio aí, né? E se ficou alguma dúvida, né? Mande um e-mail aí para contabilidagetv.com Vou ter o maior prazer aí em responder. E compartilhe os vídeos nas redes sociais aí. Vamos juntos divulgar o conhecimento contábil e empresarial aí pela internet, né? Compartilha mesmo. Dê joinha no vídeo. E vamos, vamos, vamos que vamos. Belezinha? Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui.